É por nada que eu te quero Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Se alguma vez quiseres esquecerme Não penses que tão fácil te serás Te amei tanto querida que em teus labios Os meus beijos levarás Te amei com tanto amor que toda a vida Meu calor te queimará Não pensemos coisas tristes neste momento feliz Guarda e só no pensamento o que o meu amor te diz Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Eu quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Acredita em mim Eu acredito, meu amor Fique mais pertinho Fique mais pertinho Abraça-me Forte, forte Eu quero ver somente por teus olhos E eu pelos teus Eu vou fazer meu céu nos braços teus Pois Deus fez este mundo tão pequeno Que outra vez Que outra vez vou te encontrar Te amei com tanto amor que toda a vida Meu calor te queimará Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar